Esse caso é de fevereiro, quatro pessoas foram presas suspeitas de matar uma idosa apauladas, na maldade. Marcos Guimarães, toda essa barbaridade para roubar, é isso mesmo. Parece que a mãe de um deles, tem essa história também Marcos, parece que a mãe deles está envolvida no crime. Boa tarde meu irmão. Oi Zé Branquinho, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Esse crime foi em fevereiro, um crime bastante cruel, mas a polícia investigou e conseguiu cumprir hoje quatro mandados de busca e apreensão. Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Foi uma verdadeira força tarefa, viu? Polícia Civil, Polícia Militar, aqui ao meu lado alguns desses integrantes. Mas antes, Branquinho, de falar sobre a operação em si, vou começar conversando com a doutora Carla. Doutora, boa tarde para a senhora. Explica para a gente como que foi esse crime. Boa tarde. O crime ocorreu no começo de fevereiro, no dia 10, e nós iniciamos as investigações imaginando que se tratava de um crime de homicídio. As equipes da Polícia Militar encontraram uma idosa de 63 anos e dentro de casa morta com uma paulada na cabeça. Com o decorrer das investigações, nós chegamos à conclusão que se tratava de um latrocínio, onde quatro pessoas participaram. A mãe, só ciente da ação e colhendo proveitos do crime, dois filhos que fizeram o monitoramento da rotina da idosa e ficaram cuidando do perímetro da casa, e um maior que entrou, roubou o dinheiro da idosa e matou ela com uma paulada na cabeça. Então, essa mãe, ela estava ciente? Ela estava ciente do crime e ela colheu proveitos, né? Agora a gente está apurando realmente a extensão da participação dessa senhora. Major Eduardo, um trabalho em conjunto entre a Polícia Militar e também a Polícia Civil, né? É uma parceria que deu certo nesse caso? Isso, é uma parceria que tem dado certo, né? Nós tivemos o apoio dos policiais aqui da 38ª de Goianira, né? E tivemos também o apoio de policiais do nosso regional, do Serviço de Inteligência do Regional, que já vem trabalhando, né? Integrado aqui com a Delegacia de Goianira. E assim que tivemos a informação, recebemos o chamado, o primeiro atendimento, já iniciamos a coleta de informações, iniciamos o compartilhamento dessas informações com a delegada, né? Passamos essas informações e conseguimos lograr êxito aí, né? Polícia Civil, Polícia Militar, lograr êxito em localizar, identificar e prender esses indivíduos aí que cometeram esse crime bárbaro. E na hora, houve resistência? Como que foi? Eles já não tentaram fugir? Como que foi durante a prisão mesmo desse trio, né? Desse quarteto, na verdade, que tinha também um adolescente ali partido? Isso, nenhum deles esboçou reação no momento das abordagens, né? O adentramento de todas as residências, nenhum deles esboçaram reação e foi efetuado a prisão e encaminhado aqui ao distrito aqui, a Delegacia de Goianira. Até porque, Branquinho, não adiantava tentar fugir ou correr, porque do alto também havia uma aeronave, né? Tenente Guilherme, estavam dando apoio ali do alto, né? Exatamente. Como havia a possibilidade dessa fuga, nós viemos participar com três equipes de solo, mais a aeronave. Então, se houvesse esse acontecimento, esse fato de fugirem, a aeronave poderia dar o apoio. Uma investigação, né, aconteceu para poder dar uma resposta mesmo à sociedade diante desse crime, né? Um crime bárbaro que choca toda a comunidade, não apenas de Goianira, como todo o estado de Goiás. E graças a essa resposta enérgica e rápida das Forças Integradas de Segurança, nós estamos dando a resposta para os familiares e para a comunidade, no sentido de que, realmente, bandida que não tem vez. Principalmente, vamos clamar ao judiciário que esses criminosos perigosos se mantenham presos aí, em nome da paz social. Então, nós envolvemos 50 policiais, aproximadamente, entre civis e militares, e obtivemos o sucesso dessa operação, com a prisão desses indivíduos aí, na resposta enérgica desse crime de latrocínio, que seifou a vida de uma senhora de 63 anos de idade, por um motivo asqueroso que foi roubá-la. Pois é, Branquinhos, tem uma pergunta no estúdio? Primeiramente, Marcão, quero parabenizar as duas delegadas, competentíssimas, também o apoio do pessoal do Graer, sempre muito importante. E manda um abraço aí para esse caboclo aí, o Major Eduardo Abílio, que é meu amigo, estava em Trindade, lá na minha terrinha, levaram ele para Goianira, e onde esse caboclo chega aqui, onde esse caboclo chega, a bandidagem trema. Olha aí a cara dele aí, Marcão. O homem é brabo, mas o homem é bom, e é um cara responsável, e é um policial de alto padrão. E aí eu quero saber o seguinte, Marcão, eu quero saber o seguinte, pelo que me parece, era uma organização, uma associação criminosa em família, essa mãe instruía esses bandidos aí, e por que eles já conseguiram o porquê de tamanha violência contra a vítima? Pois é, vou repassar aqui a pergunta, Branquinhos, inclusive, o Major Eduardo Branquinhos teceu elogios ao senhor lá no estúdio, disse que o senhor tem cara de brabo e onde o senhor está, a bandidagem não tem vez não, viu? Mas o Branquinhos está perguntando no estúdio lá, que era uma espécie de organização criminosa, familiar, né? Na verdade, eles, inclusive, são ligados a uma facção criminosa. Então, assim, são violentos, não tinham passagem formal pela polícia, mas já eram conhecidos, tanto da polícia militar, quanto da polícia civil, então, assim, realmente são criminosos perigosos. E a mãe ali, sabendo de tudo que estava acontecendo, usufruindo de tudo, né? O que a gente não espera de uma mãe, né? Exatamente, e ela também é usuária de drogas, então, assim, realmente, onde a droga entra no seio da família, acaba a estrutura que a gente está acostumado, né? Que a gente tem como familiar. Certo, muito obrigado pela entrevista, Branquinhos. Marcão, e a maldade? Por que tamanha maldade? Porque o vagabundo, o ladrão, quando ele vai roubar, ele vai ali com o intento, né? Levar. Mas aí, por que tamanha maldade? Eles comentaram alguma coisa? A investigação já levantou isso aí? Pois é, vou repassar a pergunta aqui também. Chama atenção, nesse caso, tamanha maldade, né? Um latrocínio ali, o roubo seguido de morte. Talvez se tivessem roubado, poderiam não ter matado, né? Por que tamanha maldade? Eles explicaram? Não, eles estavam sendo ouvidos, as versões não estavam sendo compatíveis entre si. Agora, eles começaram a falar a verdade, mas eles ainda não nos revelaram o porquê da maldade. Nós imaginamos que eles não tinham a ideia de que essa idosa estaria em casa. Então, quando eles chegaram, imaginaram que ela estava na igreja. Quando eles chegaram, eles viram ela. A maneira que eles conseguiram de consumar o crime foi esse. Ela estava amarrada, com uma palada na cabeça, realmente com requintes de crueldade. Mas, Eduardo, todos os crimes, claro, deixam as equipes tristes, né? Chocam bastante, mas quando é criança e principalmente idoso, é pior, né? No trabalho, sei que vocês lidam com muitas histórias, mas, nesse caso, com esse requinte de crueldade, uma idosa, né? Chama muita atenção e afeta bastante. Isso, com certeza comove, né? Até nós que estamos acostumados aí com esse trabalho. E isso aí foi, vamos dizer assim, um combustível para a gente ir atrás. De pronto, já iniciamos os levantamentos, né? Juntamente com a Polícia Civil. O que me chama a atenção, pessoal, o que me chama a atenção é que são dois caboclo aí, ali, coordenado pela mãe, pelo jeito usuário de drogas, e tinha também um menor. Aí o menor, pessoal, mata a Pauladas, participa de um crime bárbaro como esse e tem como medida de internação, no máximo, três anos. Agora eu te pergunto, tá ou não tá na hora de começar... Aí eu não quero dar a minha opinião, se eu sou a favor de reduzir a maioridade penal, como é que é, mas tá na hora de começar a se discutir isso. Nosso parlamento tá na hora de começar a discutir isso. E por que eu levanto isso, Marcos Guimarães? Porque eu quero saber qual foi a participação desse menor de idade, que daqui a pouquinho vai estar na rua pra aprontar de novo. Pois é, Branquinho, essa é uma questão muito complicada, né? O menor de idade que estava participando ali daquele crime, que a gente sabe, né, que o menor, ele não é preso, ele é apreendido. E o que a gente tá querendo saber, qual que era a participação desse menor de idade? Tão pouca idade, né, já participando de um esquema criminoso, um crime tão chocante assim? Na verdade, a figura principal foi o maior, que foi o que monitorou a vítima, organizou o crime e convidou esses dois irmãos, um maior e um menor. Aí, quando ele convidou, ele disse assim, olha, vocês vão só cuidar da casa. Eu entro, eu faço a fita, entre aspas, que é o linguajar deles, e vocês cuidam da casa. Então, esses dois ficaram do lado de fora, monitorando pra que nenhum familiar, nenhum vizinho chamasse a polícia ou a própria polícia não chegasse ao local. Então, aí o outro entrou e matou a idosa. Por esse convite, né, por convidar um menor de idade pra participar do crime, ele também vai responder por isso? Ele responde por isso, ele vai responder por corrupção de menores, o irmão e a mãe também. E essa ilusão que a gente tem que o menor não responde, ele responde sim. Pelo contrário, a medida contra o menor, por ser uma medida de segurança, ela pode ser até mais gravosa do que a do maior, porque o juiz precisa ter só pra justificar a medida contra o menor, que realmente ele esteja em risco. Então, um menor participando de um crime grave desse, sendo convidado por um amigo, a participação da mãe, do irmão, ele pode ficar até três anos segregado. Basta que o juiz consiga demonstrar que ele está em perigo. Agora, né, a polícia, as polícias fizeram o trabalho, agora depende da justiça também, né? Exatamente. Agora a gente fica, aqui em Goianira nós temos uma parceria ótima, o Poder Judiciário atende os nossos pedidos, quando percebe a legalidade deles, percebe a seriedade do trabalho. Nós não temos uma situação a reclamar em relação a isso, a gente tem certeza que vai dar aí a resposta social. Tá certo. Obrigado, Branquinho. É, muito obrigado, Marcos Guimarães. Agradeça o pessoal da Polícia Civil, também da Polícia Militar. E aquela história, né, pessoal? O rapaz, a delegada falou, o rapaz pode ficar até três anos. Por que ela falou isso? Porque parece muito. Porque os outros aí, talvez aí são primários, pelo que eu entendi ali, não fica nem isso. E aí o menor pode ficar até três anos. E aí eu te pergunto, tá ou não tá na hora de rediscutir? Porque uma pessoa, pela lei, hoje é o seguinte, até os 19, os 17 anos, e faltando um dia pra fazer 18, ela não tem entendimento sobre aquilo ali. Ela mata, ela rouba, latrocínio, e aí ela não tem o entendimento. Até o dia que ela completa 18 anos. Aí no dia que ela completa 18 anos, aí ela passa a ter o entendimento, e ela passa a poder ser punida de verdade por aquele crime. Aí eu te pergunto, tá ou não tá na hora do Brasil rediscutir isso aí? E outra coisa também, exemplo. Educação é exemplo, nada mais que isso. Olha essa mãe aí, ó. A mãe mancomunada com os filhos num crime bárbaro e covarde. Bárbaro e chamar e chamar. E aí, ó. Obrigado.